Oi, gente! Eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar e testar com vocês todos os meus presentes de Natal e aniversário que eu ganhei. Olha só, mostrar aqui por cima pra vocês. Tudo isso que eu ganhei. Gente, o Natal é dia 25, meu aniversário é dia 27. Então é bem pertinho, então praticamente eu ganhei tudo junto, porque é muito pertinho. Mas eu amei tudo que eu ganhei, ó. Tem mais coisinha aqui. Eu vou mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês. E quero mandar um super beijão pra todo mundo que me deu um presente, pros meus pais, pros meus tios, enfim, pra todo mundo que eu gostei muito dos presentes. Gente, coloca aqui nos comentários se vocês ganharam presente de Natal e se sim, o quê? Que eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha pra todo mundo, ativa a notificação do sininho e é isso. Agora bora pro vídeo, porque tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Então, bora lá! Então, gente, vamos lá. Eu tô muito ansiosa pra começar o vídeo. Eu não sei se as roupas vão servir em mim, vão ficar pequenas ou grandes. Tirando esse vestido aqui, super fofo que eu ganhei dos meus pais. E esse tênis aqui que eu também usei no Natal. Olha só, olha que fofinho isso daqui, gente. Meus pais que me deram também. É uma boinha que você coloca assim na piscina, ó. Aí você pode ficar bebendo alguma coisinha enquanto você tá lá, sabe? Será que isso daqui funciona? Será que dá certo? No final do vídeo eu vou pular junto com vocês na piscina e a gente vai ver se isso daqui dá certo. Também, ó, o óculos de nadar, será que vai servir em mim? Será que ele é bom pra ir na piscina, no mar e ficar observando as coisas debaixo d'água? Então fica até o final do vídeo e coloca aqui nos comentários o que vocês acham. E agora bora lá, bora começar. Eu ganhei shortinho da minha mãe e dos meus pais, né? Olha só que fofinho, ó, shortinho super bonitinho. E, ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou provar, eu acho que ele me serve, porque, tipo, ele também estica. Então eu acho que ele me serve. Agora eu vou colocar e já volto. Gente, tô aqui morrendo de calor, mas olha só como é que o shortinho ficou em mim. Coube certinho, ficou muito lindo. Agora bora provar a próxima coisa. Então eu vou provar esse conjuntinho super fofo que os meus tios me deram, tio Léo e tia Karina. Será que a blusa vai ficar grande ou pequena em mim? E o short, será que vai caber? Vocês vão ver comigo. Então agora vamos provar. Fica aí pra vocês verem como é que esse conjuntinho vai ficar em mim. Vamos lá. Gente, eu amei esse conjuntinho. Ficou super fofo. Olha só, o shortinho dele coube certinho. É super confortável, olha. Shortinho muito bom. Eu adorei. A blusinha também ficou do tamanho ideal. Coloquei aqui, assim, ó, um pouquinho pra dentro. Pra ficar mais estilosa, né? Enfim, eu adorei. Eu achei super lindo esse conjuntinho. E com certeza também vou usar muito. Agora vamos pro próximo. Deixa eu ver. Ah, eu vou provar aqui esse short que foi a tia Cristina que me deu. Então, bora provar. Ficou bonitinho, Mila. Gostei. Ficou, eu também gostei. Só aqui mesmo que tá um pouquinho grande, ó. Tá um pouquinho folgado aqui na cintura, mas dá pra usar. Mas nada, tipo, demais também, sabe? Dá pra usar de boa. Tá lindo. Até agora dando tudo certo. Até agora. Empolgante. Agora vamos lá provar. O próximo conjuntinho, ó, vai ser esse daqui, que é essa blusinha. Super fofa de unicórnio. Com esse shortinho. Também super fresquinho, gente. Super gostoso. Vai ficar super linda. Mas agora vamos provar. Ficou assim a blusinha. Ela ficou nesse tamanho. Ó, o que você achou, produção? Ficou lindo. Quando você ganhou, você achou que fosse o quê, Mila? Eu achei que era um pijama. Ai, minha avó não é pijama não. Ah, então. Jurava que era pijama. Coloquem nos comentários o que vocês acham que mais parece. Pijama ou uma roupa normal? Casual. Agora vamos escolher a próxima roupa que eu vou testar. Ó, eu vou testar esse shortinho com essa blusinha cropped, né? Na verdade. Ó, gente. O short ficou assim. Ele não ficou largo aqui na cintura. Ele ficou certinho, ó. Achei ele muito lindo. Super fofo. Eu adorei. Agora vamos ver a blusinha. Gente, eu tô com um biquininho, então não vai dar muito bem pra vocês verem a roupa. Olha, fica super linda. Ela é um cropped. Eu posso usar assim, ó, de ombrinho. Ou também usar assim. Mas eu acho mais estiloso usar aqui assim no ombrinho. Aproveitando que eu já tô aqui, ó, provei o chinelo com vocês, eu também vou experimentar a sandalinha da Melissa. O cheiro disso daqui é tão bom. Dá vontade nem de colocar no pé pra não perder o cheiro de tão cheiroso que é. E também vou provar o tênis da Vans. Como eu falei pra vocês, eu também já usei no Natal. Ele é super lindo, ó, de saltinho. Muito fofo. E a Melissa, eu também achei ela linda, gente. Ó, ela é desse jeito. Ela é de... Não sei colocar assim. Aqui. Enfim, vamos provar. Bora ver se os dois vão servir no meu pé. Olha só. Deixa eu levantar pra vocês terem uma ideia. Melhor. Como é que ele fica. O legal é, tipo, ele é uma cor neutra, então combina com muitas roupas. Praticamente todas. E agora eu vou provar o tênis da Vans. Agora eu vou mostrar aqui. Ajeitar pra deixar bonito. Ó, como é que ficou o tênis. O bom, gente, é que assim, esse tênis, ele tem um saltinho. De leve, mas tem. E o bom é que tem algumas pessoas que quando me encontram falam assim Nossa, eu pensei que você era mais alta. Fica assim. Tururu. Pois é, triste a realidade, gente. Eu tenho 1,60m. Eu não sou assim tão alta. Então com tênis, ó. Dá pra dar uma disfarçadinha assim melhor, sabe? Ficar um pouquinho mais alta. Gostei muito, ó. Foi um dos presentes que eu mais gostei. Claro que eu gostei de todos. Mas esse daqui, gente. Eu queria, ó. Há muito tempo. Faz anos já que eu queria. Então eu tô muito feliz com esses tênis. E com certeza vou usar até esse bicho e não caber mais no meu pé. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o vestido. E vou deixar uma foto dele aqui do lado, porque eu já usei no Natal. Eu usei com esse tênis mesmo. Então ficou super lindo. E se você também quiser ver, além da foto que eu vou deixar aqui, também tem lá no meu Instagram. Então mais um motivo pra você ir lá me seguir no meu Instagram. Olha só os detalhes dele. Gente, ele é muito Tumblr. Ele é muito, assim, moderninho, sabe? Então, já mostrei pra vocês o vestido. Não esqueçam de ir lá no meu Instagram, ver a foto, curtir e tudo mais. Aproveitando que eu tô aqui com um shortinho, com um tênis. Eu vou provar essa blusinha. Ó. Ela tá escrito Summer. Muito fofinha, com arco-íris, com sol. Achei muito legal essa blusinha. E agora eu vou provar. Eu acho que ela vai ficar, assim, certinha em mim. Porque é o tamanho que eu visto. Então vamos colocar. Ela, assim, é uma blusinha que ou posso usar pra fora, ou também eu posso fazer assim, ó. De dobrar aqui um pouquinho assim pra frente. Ó, gente. Pra vocês verem ela. Eu adorei essa blusinha. Achei ela muito linda. E agora vamos provar. Essa calça aqui. Que essa calça é uma long story. Minha mãe comprou uma calça dessa pra ela. Aí quando eu bati o olho nessa calça, eu falei assim. Mãe, eu preciso dessa calça. Eu achei ela muito linda. A minha mãe, ela foi lá no centrinho, que é tipo de galinhas, que foi onde ela comprou a calça dela. Foi lá na mesma loja e comprou essa calça pra mim. Gente, ela é tão linda. Só que, eu não sei. Porque eu tô achando que ela vai ficar grande aqui em mim. Eu tô achando. Olha só. Eu tô achando que ela vai ficar grande aqui e no comprimento. Mas, vamos ver, gente. Eu sabia. Olha só, gente. Ficou mais ou menos igual o short. O shortinho branco, né? É, o shortinho branco. Ela ficou mais folgada que o short branco, Nilo. Ixi, e agora? Vai ter que dar um pontinho. Esse é o menor número. Não tem problema. Tem problema não. A gente esconde com a blusa. Esse é o quê? É, a gente prende aqui com alguma coisa. Mas eu fico com a calça. Olha só. Até que no comprimento, ela não ficou tão grande. Enfim, eu amei muito. Quando eu pulo, ela não cai. Que bom. Isso já é uma coisa. Aproveitando que eu já tô aqui, sem nada nos pés, vou colocar essa meia que os meus pés me deram. Ela é uma meia mais grossinha. Ela fica assim. Se puxar ela, obviamente. Olha. É linda. Ela é muito bonita. Ai, gostei muito. Acabou? Não. O que que falta? Falta muita coisa ainda. Vamos lá, gente. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meus pais também me deram aqui essas três pulseiras super lindas. Essa rosinha, ela é super bonita. Ela é assim. Ó. Ela é muito fofa. Ó, gente. Essa azulzinha. Também vou colocar aqui no meu braço. Deixa eu puxar um pouquinho pra baixo. É assim. Aí, ó. Parecendo um surfista. E também essa... Essa daqui, ó. Que ela é preta por fora e amarelinha por dentro. Então, gente, ó. As pulseiras ficam assim. Elas são super lindas. Eu adorei. Sério. Eu amei muito essas pulseiras. E eu tô na vibe de só usar pulseira, ó, gente. Eu tô só nessa vibe. Essas aqui a gente comprou aqui também. Essa daqui minha mãe me deu. Mas aí no mesmo dia eu já usei. E essa daqui minha avó também me deu. Ó, ela é muito linda. Eu tô usando muita pulseira por esses tempos, assim, digamos. Nessa vibe de pulseira, de coisas pra mão, eu também ganhei esse anel da Tia Cristina. Olha só que lindo, gente. Eu fiquei apaixonada por esse anel. E, tipo, eu quase não tenho anel, sabe? Ele é muito fofinho. E é isso. Agora vamos continuar. Agora com umas coisas mais de... Piscina. Tem esse óculos. Que eu ganhei dos meus pais também. E eu tava precisando muito, gente. Lá em casa, os meus óculos de natação. Um tá sem o negócio aqui no olho. Outro tá com o elástico, assim, de colocar na cabeça, arrebentado. Enfim, tá tudo arregaçado os meus óculos lá de casa. Porque eu tenho há muito tempo. E aí meus pais compraram... Esse daqui. Que ele é muito bom. E bonito. Eu ainda não testei ele. Como eu falei pra vocês. Ó, ele com certeza não entra água. Porque ele tem essa parte daqui, ó. Que aí encaixa direitinho no rosto. Então não entra água. Daqui a pouco eu vou colocar ele pra dar um pulo na piscina. E também, aproveitando, falando em piscina. Também vou testar essa boinha super linda. Que também foram os meus pais que me deram. Que, ó. Você pode colocar ou esse copinho que já vem. Ou colocar alguma outra coisa. E é super legal porque eu já tinha visto uma boinha assim. Só que eu nunca tinha tido. E é muito fofinha. E, enfim, eu adorei demais. Vou usar muito, com certeza. Então a gente vai testar na piscina. Essa boinha. O óculos. E esse copinho aqui também, ó. Que também é de abacaxi. Ele é muito lindo. Deixa eu abrir. Eu solto... Ai, nunca estou conseguindo abrir, não. Esse barulho... É bem irritante. Meu filho, sai... Saiu, ó. Gente, é assim. É bem grande. Parece, ó. Assim, parece a casa do Bob Esponja. Também... Uh! Também é super lindo, ó. Ele é assim, o canudo. E a última coisa que eu ganhei de... Aniversário barra Natal. Foi essa garrafinha aqui super linda, gente. Da Bela e a Fera. Das princesas, né? Gente, eu acho que eu nunca vou crescer nesse sentido. Porque eu sou apaixonada pela Disney, pelas princesas. E eu gosto muito. Então, eu amei essa garrafinha. Fiquei apaixonada quando eu vi. E ela é muito boa, gente. Eu aqui coloquei a água dentro dela. Já, já... Tipo, não testei ela. Mas coloquei a água dentro dela uma vez. E, meu Deus, fica geladinha por muito tempo. Sério. E ela é muito grande. E também veio com esse negocinho aqui nela, ó. Pra você poder segurar. Tudo mais. Ó. E ela é enorme por dentro. Sério. Ela é muito boa. Eu amei essa garrafinha. Aliás, eu amei tudo que eu ganhei. Agora, vamos pra piscina. Pegou o óculos? Está... Nossa, quem é? Pega aqui tudo isso e vamos pular na piscina. Gente, então vamos lá. Ó. Eu coloquei aqui a Esti. Aqui dentro do copinho. Vou deixar aqui. E aqui dentro do abacaxi, coloquei água. E beijadinho. E eu não consigo colocar o óculos quando meu cabelo está seco. Então, primeiro... Uh. Muito bom, gente. Ai, que gostoso. Agora vamos testar o óculos. Vamos ver... Se ele é bom. Uh, é só uma mosca. Agora vamos testar ele debaixo d'água. Agora vamos aqui testar a boia de abacaxi. Caraca! Olha isso. Pior que ela fica direitinha mesmo. Olha só. Eu posso ir pra qualquer canto com ela e beber alguma coisinha. Que massa. Não cai, não. A bebida não cai de jeito nenhum que está dentro dela. Não cai mesmo. Olha que legal, gente. É muito interessante isso aqui. O povo tem uma criatividade, né? Pelo amor de Deus, nunca vi. Achei, é tão gostoso. Ó. Tá aprovado derrima. E agora o copinho. Ó. De abacaxi. Nossa, agora tá tão geladinho. É muito bom. Só tem uma coisa. A água aparenta tá mais gelada por fora do que, tipo... Ela não tá tão gelada igual ela tá aqui por fora. Mas do mesmo jeito. É muito bom. Nossa. Ele é, tipo... Nossa, é muito legal. Gente, enfim. É perfeito esse copinho. Não tenho o que falar dele. É um copinho de abacaxi. Que... Tá. Não, ele não flutua. Não, não, não. Isso não dá certo. Esquece. E, assim, ele é muito lindo. Muito bom. Tem o canudinho. Gente, ele é perfeito. Sério. Eu amei esse copinho. Eu amei tudo. Agora eu vou colocar a boia. Que eu quero assistir. Então, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão pra todos vocês. Agora eu vou aproveitar assim um pouquinho mais na piscina. E é isso, gente. Não esquece que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no meu canal. Então, fica ligadinho. E é isso. Um super beijão. Tchau. E até o próximo vídeo.